Voz inconfundível de Alexandre Santos, o criador do gol, o grande momento do futebol da Band. Ademir fica nas proximidades, Edu, olha o lançamento. Guardou! Sensacional, Edu! Ele acertou a trave, Chico, mas esta foi pro fundo do gol. Palmeiras jogando cadenciado, seu futebol normal desse campeonato brasileiro com grande campanha. Aí está Ademir. Madurga, tocou, guardou! Madurga, 2 a 0 para o Palmeiras no Parque Antártica, Chico de Assim. Um golaço de Madurga. Rebote do Palmeiras, Dudu. Notice, gol contra. 3 a 0 para o Palmeiras. Tem que dar pra gol, não tem ângulo. Experimentou, agora pode cruzar. Atenção, Leão. Pênalti. Penalidade máxima feita pelo zagueiro central, Luiz Pereira. Momento de expectativa em São Paulo, tá valendo. Guardou! Cobrança tranquila do jogador Roberto Rebouças. Palmeiras campo ofensivo, aí está Fedato, passando a Madurga. Ô, toque pra Fedato, agora bateu mal. Ainda é dele! Guardou, Leão! Na corrida entrou o Ney violentamente e tocou pro fundo da... O que é o Pai é o Pai é o Pai?